Antes de começarmos gostaria de mostrar um aplicativo de vendas que vocês vão gostar galera Principalmente para você que quer comprar ou vender algo de uma forma rápida e simples O aplicativo em questão é o Popsi galera e para fazer isso é bastante fácil Primeiro você vai aqui nessa aba de vender caso você esteja no celular obviamente né Você vai aqui em permitir e você vai tirar uma foto do item que você quer vender Por exemplo vou colocar esse mouse aqui galera e vou logo precificar ele Eu acho que R$150 seria um preço justo colocar aqui e você pode colocar uma categoria para ele né Que seria no caso aqui eletrônicos computadores né E ele já identificou o mouse galera bastante interessante e você bota para vender beleza Depois você vem aqui colocar no Facebook ou usar o seu e-mail galera bastante rápido E simples para você aí beleza Caso você queira também galera comprar algo você pode vir aqui e também comprar a coisa que você quer né Tipo colocar uma calça por exemplo já tem outro anúncio ali você tem sapatos dentre várias outras coisas beleza Então vai aqui embaixo no link na descrição para você baixar o Popsi galera Ah beleza sejam todos bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal vamos ver aqui como que está a Libertadores Dentro do FIFA 20 vai ser uma análise mais próxima visto que é a minha primeira vez jogando FIFA Aliás minha primeira vez jogando a Libertadores dentro do FIFA beleza Inclusive tem até uma mensagem aqui ó dizendo basicamente o seguinte Adicionamos a Comebol no modo carreira aliás as competições da Comebol dentro do modo carreira e ao jogo rápido Adicionamos a Copa Libertadores da América da Comebol como competição independente no menu principal Adicionamos novos estádios, equipes, uniformes e pacotes de apresentação para as competições da Comebol Então tem alguma mensagem aqui dizendo que fez algumas alterações e etc Mas isso aqui não importa muito vamos conferir a Libertadores dentro do FIFA 20 galera Então vamos lá pessoal que está aqui a tão sonhada Libertadores vamos clicar aqui E está fazendo um download aqui para vocês terem certeza que estou jogando pela primeira vez beleza Essa competição foi meio broxante visto que não tinha muitos Aliás não tinha nenhuma face brasileira mas de qualquer forma foi um passo muito grande Para que possamos ter algo muito grande no futuro né Quem sabe no futuro a EA pegue algumas faces né Os grupos já estão pré-feitos aqui beleza Tem o Palmeiras, tem o São Paulo aqui, tem o Santos, o meu Santos né No grupo G Mas vamos pegar o Flamengo aqui galera E eu não entendi muito bem esse aqui Eu tenho que pegar dois times é isso? Tá avançar e tá aí a intro mas eu acho que eu não vou poder colocar no vídeo infelizmente Pelo menos eu não vou colocar áudio pessoal porque pode dar direitos autorais Mas de qualquer forma tá bastante bonito hein Gostei Fazia tempo que eu não vi uma intro da Libertadores dentro de um jogo né Tá aqui É bem parecido com o modo carreira né Nem sei muitas coisas aqui Já era de se esperar isso né E nos debaramos com isso aqui cara Isso aqui é muito frustrante Porém eu já esperava isso um pouquinho pessoal Eu não estou dando uma de sabichão porém já especulava que Que seria dessa maneira cara O problema é que é muito diferente os nomes né Osvaldinato, tem aqui o Damésio, Pires, Goleiro, Carvalheira Nossa mano, tá muito diferente mesmo cara E não sei se esses overalls representam os jogadores né Ou se foi colocado de maneira aleatória né Infelizmente pessoal E temos aqui também no jogo rápido pessoal A Comebol Libertadores né Uma coisa que particularmente eu não sabia Eu acho que foi um descuido meu de não correr atrás dessa informação Mas temos aqui ó Final da Libertadores, Amistoso da Libertadores, Semifinais, Fase de Grupos Vamos diretamente pra final aqui cara É, vou pegar o Flamengo e o Corinthians Visto que são as maiores torcidas aqui do Brasil Pessoal, eu acabei de ver aqui Eu acho que foi um descuido meu Mas o Flamengo e o Corinthians eu acho O Corinthians não né Mas o Flamengo em si só está presente no modo Libertadores né Aqui não está presente cara Acabei de perceber isso Isso eu acho que foi pelo fato de que o Flamengo é exclusivo Por parte do Pro Evolution né Caramba mano Então vou colocar aqui ó Grêmio e Santos Pra fazermos um teste aqui Como que está o filtro do game né Porque eu fiquei sabendo que está meio ruim Mas enfim Eu quero tomar gol mesmo Tá ligado Beleza Vamos acompanhar aqui Vou deixar a narração do Thiago Life Pra ver se tem algumas linhas de texto novas Eu acho bastante interessante da gente ver isso Então vamos lá pessoal Vamos ver como que está o Libertadores aqui dentro do FIFA 20 Olha só galera Copa Santander Libertadores né E a final da Libertadores Eu como sempre estou aqui ao lado do Caio Ribeiro Eu sou o Thiago Life Era um prazer estar com vocês Quero aqui em que eu vou me dar espécie Caio lá O torcedor fica muito animado A diretoria do clube também Mas para os jogadores não tem nada parecido na carreira Thiago Chegar a uma final especial De uma competição como a Libertadores É o sonho de cada atleta Todo mundo vai dar vida em corpo por essa taça Então vamos lá pessoal Bola rolando aqui Lá vem o Santos Olha só mano Algumas linhas de texto Pelo que pude perceber Foram adicionadas galera E sempre defendi aqui o Caio Ribeiro Ah com a Ribeiro não O Thiago Life É isso mesmo Caio Ribeiro e o Thiago Life Eu sempre defendi ele aqui Porque eu gosto muito Da narração deles cara E vocês viram como que foi A linha de texto deles né Pelo menos eu nunca tinha visto Isso né E é bastante interessante cara Se fosse outro narrador com essa mesma pegada Tenho certeza que O FIFA estaria em outro patamar né Em questão de narração Ih rapaz Tô cara a cara com goleiro hein Olha só Chutei igual uma moça Mas enfim Cara A ambientação do jogo Não tá feia galera Aquele Aquele filtro que muitas pessoas Costumaram dizer Não sei se está inclusa Só no modo libertadores Ou só É Ou está ausente aqui né Aparentemente está ausente pessoal Mas a ambientação Tá bastante legal Esses Fantóxicos Como é que chama isso aqui mesmo cara Eu esqueci o nome Pelo amor de Deus Mas enfim A ambientação tá bastante legal As logos oficiais O goleirinho ali ó É aquecendo Cara Tá bastante legal mesmo Isso aqui pode render muitos frutos No futuro da Libertadores Dentro do FIFA Eu acho que eu não vou chegar a ver a Copa Sul-Americana Porque o foco principal mesmo Foi a Libertadores né pessoal Eu acho que muitas pessoas estavam aguardando Essa competição em si E a Copa Sul-Americana Foi meio que Um bônus a mais né Então creio eu que muitas pessoas Olha o chute Aliás a cabeçada Que não aconteceu Então como eu ia dizendo A Sul-Americana foi só Um bônus aí E o foco mesmo Foi o Libertadores né pessoal Cai entre nós E a zaga do Santos Tá uma palha hein Eu acho que eu deveria ter chutado Lá vem o Santos pela direita Tem um Basteirinho mano É cada nome Olha o cruzamento Caraca Outra coisa decepcionante também É que você não tem muito ânimo Para jogar com esses jogadores né pessoal Isso é bastante frustrante Uma coisa é você jogar com o time fake Com jogadores reais Ah e outra coisa também Você jogar com o time real E jogadores fakes O ânimo é bastante diferente pessoal É outro clima Isso realmente é bastante frustrante A ambientação também tá bastante Fidelizada pessoal Tô gostando demais Mas o único ponto negativo Como eu falei Inúmeras vezes aqui É realmente os jogadores Dá outro clima Eu prefiro um milhão de vezes Jogar com o time fake E com jogadores reais Do que ser ao contrário né Então Muitos jogadores vão ter Esse tipo de sentimento De que poderia ter pelo menos 40% dos jogadores Dos times né Dava sim pra ir aí Correr atrás de algumas licenças Porém como eu havia dito Em alguns vídeos passados meus Ela não iria conseguir Todos né Iria conseguir apenas Uma parte desses jogadores Eu chutaria aí Uns 40% dos jogadores Eu acho que ela teria Capacidade de ter sim Mas Quando se trata de Brasil É algo muito burocrático E algo que demora muito Cara Eu nunca entendi Essa lei Pelé Caramba mano Isso ferra muito A EA Sports A Konami Porque dá o direito Do jogador Negociar o seu próprio Direito de imagem Galera É como diria o Romário né Pelé Calado é um poeta Brincadeiras à parte Claro Mas isso ferrou Muito as empresas Esse recurso Dessa lei Que faz com que Cada empresa Que queira O direito dos jogadores Tenha que negociar Jogador por jogador E outra também Pessoal Caso esse jogador Troque de clube Esse contrato Tem que ser renegociado Além de ser difícil De você Pegar a licença Você tem que monitorar Ela também Olha o chute Golaço mano Gol de quem? Será que o Thiago Leif Fala o nome? Até agora Não falou nada né Olha só Fiz um golaço A cabeça dele Tá meio estranha né mano Parece que tem um traço ali Caraca Mas enfim 1x0 pra nós Contra o meu Santos Mas o que importa aqui É que a gente vença Beleza Acabamos de finalizar A partida aqui Será que vai levantar a taça? Vai né Porque eu coloquei final ali Óbvio Jadson Vidigal O nome dele O nome do Do jogo Cara gostei bastante Das novas linhas de texto Do Thiago Leif Sou grande fã dele No FIFA Sempre defendi ele né Mas tem algumas pessoas Que não gostam dele Eu respeito muito Mas tem muitas pessoas Que acompanham ele Desde o FIFA 13 né Então pode ser Que eles tenham Enjoado disso E os gritos da torcida Parece que eles Estão gritando Campeones Que seria em espanhol né Eu acho Ou então estou ouvindo Sussurros Que parecem Ser espanhol né Vamos lá pessoal O momento O grande momento Do Grêmio Nossa A taça parece Está muito estranho O jogador segurando a taça Mas enfim pessoal Isso é um Nossa mano O que é isso? Parece que a taça Caraca O que é? Mano Parece que a taça Tem menos de um quilo Quando você Quando você Vem na vida real A taça Pesa pra caraca Tá muito estranho Essa animação Mas é um detalhe A parte Pelo menos Não vou criticar Muito isso Porque Seria muita Chatice Entre aspas né Mas está estranho Mas está estranho Mas eu acho Que eu vou relevar Parece que a taça Mano Parece que tem Menos de um quilo É muito leve A animação está legal Bastante sul-americano Mesmo hein Fogo de artifício Uma parada Muito meio Sul-americana Caraca Gostei Da animação Por isso Eu não gostei Da parte Onde ele levanta a taça É Acho que é só isso né Beleza pessoal Aquele filtro Que muitas pessoas Disseram Eu não percebi muito né Mas está aí pessoal Grêmio campeão Da Libertadores Gostei bastante Pode ser uma licença sim Que dê muitos frutos No futuro Mas Por enquanto É isso pessoal Temos também A copa sul-americana Caso você queira Aproveitar desse torneio Também Porém O foco principal Dessa DLC aqui Aliás Dessa atualização Foi A copa Libertadores Pessoal Então Eu acho que foi só isso Eu queria trazer um resumo Básico aqui pra vocês Lembrando que o Flamengo Por exemplo Caso você queira jogar com ele Só está presente No modo Libertadores No campeonato mesmo pessoal Você não vai conseguir jogar ele No jogo rápido ali né Eu acho que foi questão Contra atual Ou então Foi mais precaução né Por parte Da Electronic Arts Visto que o Flamengo É um time exclusivo Da Konami Galera Então É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi bastante rápido aqui pra vocês E vejo vocês Em uma próxima Oportunidade Fui E... Tchau Tchau Obrigado.